E sabe uma outra coisa interessante, cara? Tem uns caras que eu vi, geralmente, quando eu vejo esse tipo de notícia repercutindo na internet, que vão taxar as redes sociais e tal. Eu vejo uma galera falando assim, ah, tava na hora mesmo, pô, sou engenheiro, pago não sei quantos por cento de imposto e tal, não sei o quê. Meu irmão, a gente paga imposto também, caralho. Eu pago imposto. É não, óbvio. Eu pago imposto. É isso aí, esse é um... De onde esse cara tira que a gente não paga imposto? Esse é um discurso, ah, porque não tem um imposto específico pra redes sociais, rede social não paga imposto nenhum, mentira. Paga PIS, COFINS, paga ISS. Paga a porra toda. Ah, mas não tem um específico. Ué, meu amigo. Porra, mas aí, calma aí, mas por que que teria, tá ligado? Exato. Por que que a gente tem essa mentalidade de atrapalhar os outros? A gente só quer atrapalhar os outros o tempo inteiro. Tem essa mentira de que, ah, empresas de tecnologia não pagam imposto, as big techs não pagam imposto. Mentira, cara. Tanto que o Google arrecada no Brasil, tanto que a meta arrecada no Brasil. Por que não paga imposto? É óbvio que paga. É óbvio que paga. Então, assim, é um discurso que ficam repetindo, 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 aí muita gente cai. Mas será que não é esse o lugar que a gente devia... Assim, eu não sei você como deputado, né? Porque, na verdade, tu tá lá mesmo falando com os caras que não sabem nem do que que eles tão falando, né? Mas esse discurso na internet, cara, é um que me incomoda, porque ele não é verdadeiro, sabe? E é muito interessante como tem a galera que não manja... Porque existem as pessoas que não manjam de como as coisas funcionam. Sim. O cara que não manja, ele acha que a gente não paga imposto mesmo. Sim. E aí é foda. Porque aí o cara, a voz dele se soma... Ele se sente injustiçado, né? Ele se sente injustiçado. Então ele nem era contra... Ele nem queria me fuder, pô. Tá ligado? Ele só se sente injustiçado. Sim. Mas, irmão, geral, paga imposto igualzinho, geral, né? A gente não tem ponto de... Pô, como é que eu vou andar com um carro e não falar de onde vem o carro, porra? Tá ligado? Tem uma porrada de coisa aqui. Pra gente, pra uma empresa funcionar direito no Brasil, ela tem que estar certa, porque senão a merda é muito grande. Exatamente. Porra, não sei de onde, cara, tira essa porra, mano. É culpa sua, cara. Se você não comunica isso direito aqui, as pessoas não sabem. Então, mas eu tô fazendo isso agora. Então tá aqui, ó. Agora eu tô tentando fazer da melhor maneira possível. Você me recomenda um jeito melhor, inclusive, de dizer isso aí? Ah, é isso, porra. Não tem mais o que fazer. Só se você tinha que fazer, sei lá, um programa de entretenimento pra ensinar isso. O Thor tá na cara. Olha, as pessoas pagam imposto. Vamos dar uma aqui, ó. 6% de condensinho. Quem do social paga imposto, não? Você podia meter um programa desse. Porra. E assim, ainda são os mesmos caras que já estavam... Porque assim, essas coisas foram mudando também nessa pele ao longo do tempo, né? Sim, sim. É, pode mudar a qualquer momento, né? O... Pra pessoas entenderem um pouco de processo legislativo, né? Tem um autor que apresenta o projeto inicial, que apresenta a ideia. Aí tem um relator, que é o cara que dá a redação final. Aham. E esse cara, geralmente ele trabalha junto com o autor. Mas o poder dele, na prática, é de fazer tudo. Então assim, se o deputado Igor foi lá, apresentou um projeto pra... Puta, sei lá. Aumentar o imposto de action figure. Por que imposto toda vez? Por quê? Por que os exemplos que tu vai dar é sempre de imposto? Porque nós estamos falando de imposto com o imposto na cabeça, porra. E eu passei ontem o dia com a Haddad. Tá bom. Tá bom, vai lá. Fiquei contaminado. Tá. Imposto de action figure. Aí, quem é o relator do projeto? Aí eu falo, não, agora o projeto obriga todas as escolas a serem azuis. Eu posso. Num bagulho que não tem absolutamente nada a ver. Posso. Na prática, isso acontece pouco, porque é muito estruxo, né? Porque aí o deputado Igor vai chegar em mim e vai falar, Kim, que porra é essa, cara? Mas é os 50 dólares, né? Não é isso? Na verdade, não. Sabe por quê? Vamos entrar nos 50 dólares. Tá tramitando num projeto chamado... Vamos entrar nos 50 dólares. Ficou meia, quarenta minutos falando já dos 50 dólares. Mas vai lá. Entrou num projeto chamado Mover, que é um projeto de incentivo para a indústria automobilística. Tem a ver com carro. Não tinha nada a ver com compra online. Só que aí, nesse caso, eu dei um exemplo aqui de um caso que o autor apresenta uma coisa e o relator faz outra coisa. Nesse caso, né? Esse é um projeto do governo. Nesse caso, o relator do projeto colocou taxação de compra online, que a gente chama de jabuti, porque é uma coisa que não devia estar lá, é uma matéria estranha. O nome técnico é matéria estranha, mas todo mundo chama de jabuti. Colocou lá. E que foi acordado com o governo. Entendeu? Não é que ele meteu lá na maldade. Não, o governo sabia. O governo falou, já que vamos aprovar isso aqui, já coloca isso aí junto. Só que aí vira o que pegou mal. O governo viu o que pegou mal pra caramba. O outro pedaço inteiro dessa PL aí é legal, é isso? Não, é legal, aí é discutível. Eu tenho várias discordantes. É assim, um projeto imenso. Trata da indústria automobilística inteira no Brasil. Puta, de carro elétrico, de uso de etanol, de renovação de frota. Aí tá lá as suas brusinhas que você compra lá, tá lá. Tá lá a minha caixinha de bodeque de Magic, tá ligado? E aí colocaram acordado com o governo, só que aí o governo viu que pegou mal. Mesmo com o próprio Alckmin dizendo que defende, o Haddad falando que defende, aí começaram a recuar nos últimos dias, por causa da repercussão. E aí agora ninguém quer ser pai de filho feio, né? E aí qual que é o efeito prático disso daí, cara? Pegou mal, pegou mal, você quer dizer? De geral, a população, a sociedade ficou bolada. Isso, a repercussão da opinião pública foi muito ruim. Pegou mal pra caralho mesmo, por motivos óbvios. E isso tende a influenciar como os caras votam? Não, já influenciou, porque era pra gente ter votado isso semana retrasada. Não votou até agora porque tá nesse embrólio. E aí eles precisam votar até semana que vem, e é um problema porque semana que vem tem feriado, né? E aí vocês são em Brasília, porra, tem feriado quinta, puta, trabalhar segundas, terça, quarta, quinta-feira já é feriado, mano. Ih, caralho, vamos fazer o quê? Que quinta-feira... Bora fazer um churrasco. Como é que nós vamos votar um bagulho segunda se quinta-feira tem feriado? Porra, é foda, né? Aí eles estão com esse problema, por quê? Medida provisória tem tempo de... Medida provisória é o quê? Não é nada mais que uma lei que o presidente da república vai lá, sozinho, ele vai lá, tá valendo essa lei. Só que ela vale por um prazo. E se passa desse prazo, a gente chama que caduca. O que é caducar? É perder a validade. Ela só se torna uma lei permanente, só se torna uma lei propriamente dita e deixa de ser uma medida provisória quando é aprovada pelo Congresso. Muito bem. Por que eu tô dizendo isso? E aí já vou entrar um... Tem um nível a mais de complexidade nessa matéria. Por quê? O governo mandou uma medida provisória que é essa do mover. Só que por briga de poder com o presidente da Câmara e tal, a medida provisória ainda tá valendo, mas o presidente da Câmara falou, não, manda um projeto de lei com exatamente a mesma coisa que tá escrito na medida provisória pra gente poder debater com mais calma e a Câmara ter mais poder sobre a discussão. Eu tô simplificando aqui porque é técnico e chato. Aí mandou esse projeto. Então é esse projeto que a gente tá discutindo. Só que a medida provisória que tem o texto desse projeto, ela caduca na semana que vem. Então se não votar na semana que vem, o setor automobilístico vai pro buraco. E por causa da comprinha na XIM. Então assim, isso tá gerando um problema imenso. Dá pra tirar? Não, dá. E é isso que eu acho que vai acontecer. Porque eu acho que a pressão foi tão grande que quando eles vêm, só vai a voto na Câmara aquilo que o presidente e os líderes partidários acham que vai ganhar. tanto que é muito difícil. Ah, por que vocês nunca derrotam um projeto nenhum? Muito simples. Porque quando a gente derrota um projeto, ele não vai a voto. Nem colocam pra votar porque eles sabem que não tem voto. Quando levam pra votar e é derrotado, é um puta trauma. Porque significa que eles fizeram um cálculo, alguns deputados traíram, disseram que ia votar e não votaram. Então é um puta transtorno. Então quando é pra perder, nem vota. E aí a gente conseguiu vencer essas últimas três semanas, não votou. e agora a batalha final, digamos assim, entre aspas, né? Porque assim, eles sempre podem mandar novos, que foi o que o Alckmin falou essa semana. Olha, eu sou contra tratar disso no projeto do mover, mas eu não sou contra taxação. Eu posso mandar taxação em outro projeto, que pra mim é até uma posição defensável, assim. Se você é a favor da taxação, cara, não aprova taxação num projeto que não tem nada a ver com taxação? Pô, discute num projeto único, porque é uma matéria importante demais pra você meter de carona num outro projeto. É como se eu estivesse falando, ah, tem um projeto meu que é pra... É como se ninguém comprasse no bagulho. tem um projeto meu que é pra criar o dia nacional do anime. Aí o cara vai lá e, mano, legaliza cassino em terra indígena no meu projeto. Fala, porra, mano, é uma discussão complexa demais pra você meter no meu dia do anime, sabe? Porra, vamos ter um pouco de... Ainda que você seja a favor do cassino em terra indígena, não é? Aí agora os caras da indústria automobilística vão ficar putaça contigo porque tu acabou de comparar a pele deles com o dia do anime. É verdade. Realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso. Amanhã tá o presente da Fiat aqui, ou quem que porra é? Mas, porra, o lance lá do... Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. é caindo.